O operário morreu hoje à tarde enquanto trabalhava na reforma de um prédio no Distrito Industrial, na Zona Sul de Teresina. O repórter Nathan Souza tem os detalhes. O acidente aconteceu por volta das quatro da tarde. O Anderson Guilhermino Paes de Carvalho, de 29 anos, caiu de uma altura de aproximadamente três metros e meio, no momento em que realizava reparos no telhado do prédio. Ele ainda chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O que a gente pode, no momento, adiantar para vocês é que foi uma morte violenta decorrente de acidente de trabalho. Ele estava a serviço em altura. Então, trabalho em altura requer uma série de prevenções de segurança do trabalho. O Anderson era casado e deixa dois filhos. Bastante abalado, o sogro da vítima esteve no local do acidente e disse acreditar que o que aconteceu é uma fatalidade. É muito triste porque eu vendo o corpo do meu germe, porque ele gostava de beber um, assim, né? Mas só que eu pensei que algum dia eu ia entrar no meu germe fosse por causa de um acidente. Assim, um acidente casual, não uma fatalidade, né? Representantes da empresa responsável pela obra não quiseram gravar a entrevista. A investigação da Polícia Civil vai atestar se o operário utilizava os equipamentos de proteção individual necessários para a função. O EPI, ele não evita acidente. O que a gente tem que observar, outros detalhes e mais. Outras condições de segurança coletiva, por exemplo. E no último caso, a gente analisa os EPI. Porque o EPI apenas, ele vai suavizar o acidente, mas ele não evita o acidente. Que triste, né? Um pai de família que perde a vida durante o horário de trabalho.